É que tá bugada, Configas, não dá pra apertar Start, não tá dando pra apertar Start. Bora. Ô, eu não prestei atenção, o CP passou. Ó, mapa novo, mano. Que mapa é esse? Ah, o Bagra. Caralho. Mano, meu jogo tá enjogável, viu, mano. Mano, tua voz tá enjogável, mano. Tua voz tá muito zoada, mano. Tá muito zoada, Tomás. É, vou tentar arrumar. Eu não consigo jogar também, meu desboço tá muito travado. Vou iniciar aqui, pode crer. Já. Quando a voz dele tá de boa pra gente, pra mim, a voz dele tá picotando, mano. Pode ser aqui mesmo, Bel, realmente. Se tiver de boa pra vocês, eu tanko... Eu tanko assim mesmo, a voz dele. Tá de boa. Aí. Tá muito alto. Cair BR. Ele sim. Cara, meteu do dropshot, doidão. Ó, o Janja. Só o rapaziada do chat aqui, mano. Só os caracudos. Hoje, mano, hoje o Love vai ser só os ratão do banhado, mano. Bota a cara, Corno. Vai tomar uma nade. Já tô de termita. Ó, aparece. Caralho. Caralho. TTK tá maior? Eu tô sentindo, tá? Tá demorando um pouquinho mais pra matar, guys. Big win, velho. Isso aí é muito bom. Eu tô sentindo que tá demorando um pouquinho mais pra matar, mano. Big win, mano. Parece que eles fizeram melhorias boas, mano. Gostaram desse mapa? O barulho do hitmarker tá muito gostoso, mano. Quando pega aqui, ó. O que é isso que tem um cara dando reload de mim? É, o reload cancel, ó, guys. Ó, o reload cancel. Tirou o pente da arma, não tem um da reload cancel. Nossa, mas tá tremendo, mano. Tá tremendo, tá? Tá tremendo. Ah, eu tenho um Predator que morri. Mano, tá muito bom o jogo, velho. Isso aqui tá muito bom o jogo, rapaziada. Vocês vão gostar, mano. Tô falando a moral mesmo. Vocês vão curtir, mano. Quem gosta de pod vai gostar desse jogo, mano. Ai, não vi o cara, mano. Vou esconder o jogador streak. Fora que o volume tá um pouco alto só, eu tô achando. Ah, é full caso aqui. Não vai adiantar de nada. É BR, mano. Essa é BR, guys. Vai ter essa BR hoje. Mas eu tenho tenejais pra você comprar no Fora em Vão. Graças a Deus, né, mano? Caralho. Caralho, tomei bagulho. Caralho, é o podshock. Caralho, é o podshock? Bonito é o spawn, hein? Mas aí, não ficou legal. Eu baixei um pouco o som. É, melhoraram o TTK, guys. Graças a Deus, mano. Graças a Deus melhoraram o TTK, velho. Tava muito baixo o TTK. Olha o TTKzinho, velho. Não! Ai, eu queria chegar pra lá. Mano, o B-Hop não existe mais, guys. Não existe mais o B-Hop. Esqueçam o B-Hop. Literalmente, ele não existe mais, rapazão. Não, o Slide também morreu, mano. O Slide também morreu. A única mecânica que tem é Burpee e Snake. É a única das duas mecânicas que ainda existiram. Caralho, o Headshot tá amassando, filho. Não! Ai! O Snake tá gostoso. O Snake tá gostoso. O Snake tá... Tá normal o Snake, tá ligado? Oh! O cara meteu ali! Ah! O Brunheira! Eu acredito que a BR ativa o WXP, não. Eu acho que vou deixar pra ativar o WXP quando eu for pro PC. É uma da manhã, mano. Tá ligado? Meu Deus! Que daí eu tô jogando com muito input lag aqui. O console tem muito input lag. Ah, o cara morreu, mano. O cara que eu ia matar, mano. Caralho! Feedzinho gostoso aqui, mano. Eu sei se... Ai! Eu tô nervoso. Eu seria que tá o mesmo. Eu seria que tá o mesmo. Eu seria que tá o mesmo do bud. Pfff Acho que tem um cara atrás de mim, acho que ele dá pra abrir ali O cara me deu, eu tirei e ignorou A celográfica tá feia? Ah, eu achei da hora Um pouquinho, eu acho que ela ocupa muito a tela Deve ter melhores, mas eu achei da horinha até Se der pra trocar retícula, ela tá suave Eu acho que dá pra trocar retícula Tem que mudar o ID da Activision? Não, mano Pra jogar, guys, tem que ter console E tem que mudar a localização no site da Activision Ai, olha o campersão safado Só Xbox? É... Ah, é verdade É só Xbox, mano Playstation também não dá, mano Caralho, nosso time tomou um cacete Caralho, sessenta... sessenta e três bombs A localização é pra Nova Zelândia, mano É pra Nova Zelândia Ah, pra jogar na página tá bugado ainda, mano Já sabem quem sou Eu, Nanu O player mais solda do ano No lobby BR sempre amassando E no gringão tô voando Batendo recorde Sempre...